Música Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Eu estou aqui na cidade de Esperantina, em frente aqui a minha casa Inclusive muitas pessoas pedindo para ver a casa Quem sabe futuramente vou mostrar o vídeo fazendo um tour pela casa do Chico Museu Bom, mas este vídeo aqui é para falar de outra coisa Olha só, acabou de chegar da cidade de São Paulo Um jogo de sofá para uma pessoa que aparece nos vídeos Até então não vou falar o nome dela porque eu quero que você assista o vídeo até o final Porque com certeza ela vai se emocionar Em um dos vídeos ela falava que o sonho dela era ter um jogo de sofá Alguém em São Paulo, que daqui a pouco vamos falar o nome dela Vendo o vídeo falou, Chico Museu, vou mandar o sofá para a pessoa que aparece no vídeo Quase falei o nome, tá certo? Acompanhe o vídeo e vamos ver como é que vai ser essa entrega Ah sim, estamos aguardando aqui o carro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Esperantina E o Sindicato Rural, que vai estar levando gratuitamente o sofá O jogo de sofá até a casa da dona Acompanhe o vídeo Vamos filmar tudo Olha só, o carro acabou de chegar aqui Acompanhe o vídeo e vai estar levando a casa da dona Se inscreva. 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 Eların ANDR Continuou. lutinha. Se inscreva. E oinseira. E a chance. Deita. Neuroentliche. communicat. Tem uma saúde. Tó Предuvem. ela precisa de um lugar bem relaxante, um lugar tranquilo mais conforto e por essa razão veio de Campinas, São Paulo e aqui está mais um recebido aqui de pessoas que assistem esses vídeos e termina a pessoa simpatizando no seu caso, ela simpatizou você, gostou muito de você e está aqui a realização de um Simpsons News que é o jogo do sofá muito obrigado que Deus dê a ela mais que ela tem, não vai faltar está certo pois muito obrigado por assistir aqui mais um vídeo do Chico Museu, deixe o seu joinha, compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo muito obrigado e aí